Olá, esse é o Cores da Cris, eu sou Cristina Botalo, as Blights estão de volta aqui no meu canal, as coloridas e hoje eu venho apresentar para vocês duas bonecas da minha coleção que foram customizadas por uma customizadora de fora a minha primeira apresentação aqui de uma profissional internacional porque eu já fiz vídeos mostrando algumas das customizadoras brasileiras, quero mostrar muitas outras ainda mas hoje eu vou falar e vou contar a história da Little Mathilda Atelier que me chamou a atenção já faz um tempo eu comecei a observar a página no Facebook dessa customizadora e adorei as bonecas que ela fazia eu me identifiquei de cara porque a gente tem o nosso estilo, é comum isso, em relação às bonecas customizadas mais ainda a gente gosta de algumas coisas, um jeito de fazer a carinha ou mais infantil, tem gente que gosta mais realista tem gente que gosta mais mocinha, eu gosto de boneca com cara de boneca, mais bonequinha mesmo e as bonecas da Little Mathilda tem essa carinha e eu fiquei de olho aí eu vi que ela era da Inglaterra e aí eu pensei, puxa, seria muito legal ter uma boneca dela e vi que uma das opções na loja que ela oferece na loja dela no Etsy, que é um site muito legal de compra internacional é a venda da customização, ou seja, você manda a boneca, o profissional faz a custom e você paga pelo trabalho fica mais econômico, naturalmente, se você já tem a boneca e eu fiquei com vontade de ter essa, enfim, achei que seria uma boa oportunidade ter uma custom da Little Mathilda só que eu fiquei com receio de mandar a boneca pra fora, né, pra Inglaterra eu falei, puxa, e se eu perco a minha boneca, eu tenho aqui no Brasil, vou mandar pra lá, será que vai dar certo, enfim fiquei insegura aí quando eu fui viajar o ano passado pra França, eu falei, bom, deve ser muito mais fácil mandar dentro da Europa então quando eu estiver na França, eu mando pelo correio pra lá, vai chegar mais rápido, enfim e aí eu entrei em contato com ela, né, pelo Etsy mesmo, dentro do site tem um espaço onde você manda mensagem pras pessoas e aí eu conversei com ela, me apresentei, falei que eu era do Brasil, que eu ia viajar e que eu queria encomendar uma custom dela se eu podia mandar a boneca da França, enfim, aí ela me respondeu, só que ela me respondeu em português eu falei, nossa, né, que legal, ela se preocupou em escrever em português mas na verdade, é porque a Little Mathieu d'Atelier é da Filipa Nóbrega e ela é uma portuguesa, aí ela se apresentou, ela falou, não, Cristina, eu sou portuguesa eu moro aqui na Inglaterra, faz 5 anos que eu tô aqui, mas eu, inclusive, acompanho o seu canal gosto muito de assistir os seus vídeos, né e aí eu fiquei mais feliz ainda, eu falei, puxa, adorei as bonecas dela ela foi super atenciosa e ainda ela fala a mesma língua, né, o mesmo idioma ela é de Portugal, a gente tem um carinho, né, pelos portugueses eu fiquei super feliz e aí então combinei com ela que eu ia mandar essa bonequinha aqui que é um modelo bem legal, aliás, tá aparecendo aí a legenda, o modelo e a fotinho dela é estoque, ou seja, a boneca original, com outfit, a caixa, como eu tinha e aí então eu fiz exatamente como combinei mandei a boneca pra ela lá da França, né, de Paris em duas semanas, acho que até menos tempo, ela recebeu a boneca e ela trabalhou super rápido, né, na customização foi bem rápido mesmo, acho que em uma semana, um pouquinho mais, ela fez e aí eu tinha trocado uma ideia com ela falei mais ou menos como eu gostava, né, do estilo porque esse é o trabalho bacana dos customizadores cada um tem o seu estilo próprio, naturalmente mas eles perguntam, quando você manda a boneca pra customizar se tem algum detalhe que você gosta ou não gosta e aí eu expliquei pra ela mais ou menos como eu gostava peguei umas fotos de trabalhos dela mesmo que tinham me inspirado e aí ela fez a custom do jeito dela, né e ficou assim, olha que bonitinha que ela ficou tem a assinatura aqui atrás, né, depois eu vou mostrar com mais detalhes mas eu amei, a custom ficou muito legal e enquanto eu tava, né, enfim, tratando com ela do envio e tudo mais, enquanto eu tava ainda pra receber de volta a minha custom ela postou essa outra bonequinha aqui ela postou na loja oferecendo a boneca já customizada já pronta essa aqui é uma TBL, ou seja, é uma boneca fake ela não é um original da Takara mas é uma boneca tipo blight e ela tá com um mohair de alpaca que é aquele mohair mais fininho, mais delicado e eu achei ela muito lindinha na hora eu já gostei, né ela tem o meu estilo, a minha carinha e aí então eu combinei com ela e ela falou, ah, eu posso mandar as duas juntas e aí elas chegaram, né, as minhas duas Little Matildas eu já tava feliz que eu ia ter uma, né pensa então ter duas e eu fiquei muito feliz quando ela falou que ela assistia, já conhecia o meu canal que gostava de acompanhar e mais ainda, ela me contou a história dela ela disse que ela conheceu as blights no tempo que ela pesquisava fotos no Pinterest e tudo, e que ela sempre gostou de bonecas principalmente bonecas de coleção e que as blights começaram a chamar a atenção dela aí ela entrou em contato com uma página que é muito legal, que a gente que gosta, né de blights segue, que é a Dolly Treasures que é da Eileen a Eileen faz um compilado, assim de customizações do mundo inteiro muito legal, ela tem um blog onde ela fala de cada custom de cada profissional que customiza e ela, né, a Filipe entrou em contato com a Eileen que explicou pra ela toda a história da blight e o mais legal, a Filipe me contou que ela acompanha e tem o hábito de entrar muito no site We Love Blight que é o site brasileiro das bonecas blights que agora, eu e o Wagner estamos cuidando desse site então eu fiquei super feliz quer dizer, várias coisas a Filipe ser portuguesa assistir meu canal conhecer o We Love Blight então tudo era um sinal de que eu estava conversando com a pessoa certa e aí foi muito legal ela disse que ela começou a customizar em 2016 pra ela mesma porque ela ficou encantada com as bonecas e com as possibilidades de customização e que ela fez uma custom bem simplesinha mas que ela não conseguiu mais parar de pensar nisso, que ela adorou customizar e fez outra e começou a compartilhar as fotos e ela não tinha pensado em fazer isso como trabalho mas aí as pessoas começaram a perguntar a falar que tinham gostado e se interessar e aí então de 2016 pra cá ela começou a fazer profissionalmente o que era um hobby, né uma coisa bacana virou um trabalho e foi muito legal conhecê-la melhor e conhecer a história dela e eu queria mostrar pra vocês também olha que coisa bacana, né essa é uma coisa legal de quando a gente compra de um customizador e tem uma surpresa agradável ela mandou nessa caixa super bonita eu amo caixa, já adorei a caixa veio toda embrulhada com um adesivo com um passarinho veio com um cartãozinho dela e um monte de coisa fofa dentro primeira coisa que ela mandou eu vou usar pra fazer umas decupagens lindas um guardanapo super bonitinho decorado o cartãozinho dela aqui tem algumas das customs e aí olha só cada uma delas veio com um protetor desse né cobrindo a face pra proteger a customização olha o case que ela faz ela costura também e ela tem umas criações que ela vende na loja dela olha que capricho o case forrado por dentro com a etiqueta cada uma delas veio num case diferente o bilhetinho que ela me mandou com a etiquetinha tudo perfumado se o vídeo tivesse cheiro a Mari concordou aí comigo tudo super perfumado e um monte de mimo aqui dentro gente olha só quem não curte essas coisas cada uma das bonequinhas veio com a sua etiqueta e eu nem tinha mexido muito nessa caixa antes de fazer o vídeo eu falei não eu falei pra Filipe até eu falei eu vou gravar um vídeo porque é muito legal muito especial o que esse hobby nos proporciona além da gente ter as bonecas que são lindas eu adoro pra gente brincar olhar fotografar e curtir ainda a gente conhece pessoas que são de tão longe às vezes mas que se aproximam da gente de um jeito especial eu tive essa sensação com a Filipe então foi muito bom poder compartilhar isso aqui com vocês e conheçam o canal dela eu vou deixar os canais a loja no Etsy a página no Facebook nos comentários dos comentários não na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os contatos da Filipe super recomendo e do Dolly Treasures também que é um site um blog muito legal uma página também pra gente conhecer customizadores no mundo inteiro super vale a pena viu gente recomendo e olha estou muito feliz Filipe muito obrigada adoramos tudo os outfits esqueci de comentar ela mandou com essas roupas gente olha só que amor olha só o visual dela só o sapatinho que não mas ela mandou com as roupinhas e ainda colocou o corpinho de Lica que atualmente é o meu corpinho de boneca preferido eu amei estou muito feliz Filipe inclusive elas vão me acompanhar na próxima viagem já vão viajar por aí comigo adoramos muito obrigada viu e se você que está aí me assistindo curtiu o vídeo também deixa seu like inscreva-se no canal e manda uma mensagem para Filipe eu tenho certeza que ela vai adorar até o próximo vídeo